Alô pessoal, hoje quem vai nos dar a dica em conversa da biblioteca é o reconhecido e brilhante cronista Davi Coimbra, que vai nos falar de um livro de história literária que se pode ler como um fascinante romance. Mas antes dele entrar, eu queria muito sugerir esse livro vencedor do prêmio Açorianos do ano passado, do próprio Davi Coimbra, Hoje Venci o Câncer. É um livro tocante, sensível, de força da vida e de resistência, disso que precisamos nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Um dos meus livros preferidos é esse aqui, História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Karpow. Eu tenho em sete volumes na minha casa e é um livro maravilhoso porque o Otto Maria Karpow digo que é um gênio. Ele conta da história da literatura ocidental, ele era austríaco e ele falava alemão, evidentemente. Veio para o Brasil, veio morar no Brasil e aprendeu português e escreve melhor do que grande parte dos escritores brasileiros, por incrível que pareça. E ele conta histórias da literatura maravilhosas. E eu queria indicar esse livro aqui, para quem quiser ler, quem puder comprar, tem até na Biblioteca do Senado. Tem uma edição que é menor do que essa edição, que é em sete volumes. É uma delícia. Ele é um texto primoroso, conta histórias maravilhosas. E o Otto Maria Karpow conheceu Kafka, o Franz Kafka. E aí ele conta a história do Kafka, eu vou ler só um trechinho, só para vocês terem ideia do que é o texto dele. Ele diz o seguinte, aqui nesse tomo, Franz Kafka era quase totalmente desconhecido no momento da sua morte e suas obras editadas posthumamente por seu amigo Broad, contra a expressa vontade testamentária do autor, ficariam sem ressonância. Mas Kafka ressuscitou vinte anos depois, exercendo desde então influência incomensurável na literatura universal. O mundo não percebe nele os traços característicos do que foi o seu ambiente literário, do expressionismo alemão que está hoje injustamente meio esquecido.